Oi galera, e no vídeo de hoje eu vou desenhar a bola da Copa do Mundo Feminina de 2023 com o Ayers em 2 minutos. Em 2 minutos, né, é um desafio e está valendo. Desenhar a bola, né, da Copa do Mundo Feminina. Vamos ver como é que fica. Bate aqui. Quando é 2 minutos, né, vai tocar o celular. Tá vendo que acabou o tempo. Essa parte. Aqui. Aqui também. Daqui a pouco aí, deu um título agora em julho. Não vou ver onde nós estamos. Bate aqui. E vai ficar aqui o nosso desenho. Acorda aqui. Acorda terminando. Acorda terminando o desenho. Terminou. E vai já acabou. Pode ajeitar, se quiser, para fazer alguma coisa aí. Ainda não acabou. Bate aqui. Ainda já ficou 40 segundos. Mas passará 1 minuto e 20 segundos. E vai já acabou. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui por fim. Bate aqui. Eu tô acabando. Bate aqui. Bate aqui por fim. Bate aqui. Bate aqui por fim. E assim ficou o meu E esse foi o vídeo de hoje galera Se gostou do vídeo deixa o like Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho E as notificações para perder o meu canal Até a próxima, tchau